Na política você tem que ter um projeto, na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça. Eu lembro que quando você ganhou a primeira eleição no Brasil, se vendia muita ideia de que você tinha, quem tinha ganhado as eleições de Portugal era uma geringonça. Geringonça no Brasil não é uma coisa muito boa, não. É um amontoado de qualquer coisa. Ou seja, o dado concreto é que você está mudando a cara de Portugal. Inclusive na relação política com o presidente Marcelo. Eu acho uma coisa extraordinária é as pessoas que pensam diferente estabelecer uma regra de convivência pacífica em benefício do seu povo. E esses dias no Brasil me perguntaram qual era a minha base congressual. Eu disse, a minha base é 503 deputados e 81 senadores, todos. Vamos esperar entrar os projetos no Congresso Nacional, vamos esperar o tipo de conversa que vamos fazer e vamos ver qual é a nossa base. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para o Brasil e Portugal. Eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para o Brasil. E aí E aí